Olha essa automação do Gmail que eu ensino no meu curso de automação web com VBA Eu estou automatizando o Chrome aqui, ele está digitando, entrando no site do Gmail Digitando o meu login aqui, já está aguardando Já vai digitar minha senha, clicou em próxima, já está acessando Ele vai clicar aqui em escrever para mandar um novo e-mail Já digitou meu e-mail, meu assunto, meu texto, já está anexando o arquivo para mim Tudo isso de forma automática, digitou, já deu um Ctrl Enter E ó, mensagem enviada com sucesso Se você quiser aprender a fazer esse tipo de automação utilizando o seu VBA, o seu Excel Eu tenho o meu curso e eu estou dando um desconto de lançamento Ele vai sair agora na primeira semana de setembro, então não perca a oportunidade Vai ser um desconto único e você só tem que preencher E olha aqui, meu e-mail do Gmail já chegou, beleza? Então não perca essa oportunidade, preencha o formulário e receba o desconto de lançamento Beleza? Muito obrigado, me ajude a compartilhar E aí E aí E aí E aí